Eu estou lembrando agora de uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor, carinho, beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse, mandasse e-mail pra mim ou ligasse A qualquer momento, em qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita com sua partida Embora a família dela ainda me trate com todo carinho Quando eu passo ali por perto, bate uma saudade E uma forte dor me ataca quando estou sozinho Meu Deus como é ruim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada Saber notícia de como ela está Quando eu for agora vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que eu amo não mora mais lá A mulher que eu amo não mora mais lá Ah, se ela morasse ainda, né? Eu já tinha esquecido de tudo que houve entre nós Eu já tinha esquecido de tudo que houve entre nós Eu já tinha tirado da mente você e seu pôr De repente você me aparece chorando demais Se arrastando aos meus pés e pedindo que eu volte de novo Eu já tinha esquecido de tudo que houve entre nós Eu já tinha excluído o seu nome do meu coração Apagado as lembranças amargas da minha memória Eu já tinha esquecido de tudo que houve entre nós Aparece do nada e me deixa confuso Ao lhe ver cara a cara eu não nego Que a paixão novamente acordou A ferida já tava sarando Mas agora arrebentou Ao lhe ver cara a cara eu não nego Que a paixão novamente acordou A ferida já tava sarando Mas agora arrebentou Eu já tinha virado essa página e partido pra outra Esqueci dos desgostos Comigo que mesmo sofrendo Você nunca teria coragem de me procurar Jamais eu que não creio em milagres dessa natureza É que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar Eu já tinha desacreditado Que você retornasse outra vez Eu já tinha esquecido das raivas que você me fez Vou pensar no seu caso Eu já tinha esquecido das raivas que você me fez Vou pensar no seu caso Ou é do jeito que eu quero Depois de tanto tempo eu descobri Que ainda gosto muito de você Eu nunca pensei de sentir tanto Falta de você no meu caminho Mas estou sentindo a sua ausência Vivo triste sem o seu carinho Nada tá fazendo mais sentido Tudo sem você é muito ruim Tenho me saído muito mal Depois que você saiu de mim Eu me enganei Na hora que me senti dono da situação No dia que eu pensei que a tinha na palma da mão Você fez exatamente como eu não pensava Agora eu sei Que nada é como a gente pensa Nem como planeja Que não sou mais o diamante que você deseja Nem tô com essa bola toda Que eu pensei que tá Eu já fiz muitas farras por aí Não me satisfei, não sei por quê Depois de tanto tempo eu descobri Ainda gosto muito de você Eu já não aguento essa saudade Que está doendo no meu peito Apagou-se o brilho dos meus olhos Não consigo mais dormir direito Fico o tempo todo imaginando Como foi bonito aquele amor Que chegou ao fim por minha casa Porque nunca soube no meu coração Porque nunca soube dar valor A solidão Na hora que estou no meu quarto Tira minha paz Tira minha paz No meio de muitas pessoas Tira minha paz Tira minha paz Por isso que sair direto não é solução Meu coração Meu coração Até que tentou outro lance Mas não implacou Parece que saiu de férias Nunca mais amor E eu só consegui chegar Eu só consegui chegar a uma conclusão Não sei por quê Depois de tanto tempo eu descobri Que ainda gosto muito de você Já fiz muitas fases por aí Não me satisci Não sei por quê Depois de tanto tempo eu descobri Que ainda gosto muito de você Valeu gente